Estamos de volta e agora vamos dar um pulo aí até o Maimabu, né? Vamos conversar com o Nasser, ele que vai mostrar pra gente alguns produtos aí com a marca Blue Park, confira aí. E olha só, gente, hoje eu vim aqui conversar com o Nasser, né? Ele que é diretor aí de A e B, que é alimentos e bebidas aí do grupo Maimabu, Maimabu, Blue Park, aqui também, né? Dessa parte aqui desse complexo todo e eu vim aqui pra ele contar as novidades pra gente. A gente vai começar falando um pouquinho da gastronomia, que é bastante variada também, né? Sim, tudo bom? Bom dia, prazer a todos. Bom, o Blue Park hoje ele já é um complexo de entretenimento incrível e, obviamente, a gastronomia é um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui, associado aí toda praia de ondas e todos os brinquedos que nós temos, que não para de crescer, da mesma forma a gastronomia. Hoje a gente tem 36 opções diferentes aqui de gastronomia, entre restaurantes, bares, comida japonesa, hamburguerias, casa de pastel, sorvete, açaí, uma infindável contagem aí de produtos e itens, todos feitos com muito amor e carinho aí, a entrega é bastante boa, acho que a gente tá num nível muito alto, assim, em termos de parque, em termos de entrega, né? A gente faz com que a gente traz muito da experiência da hotelaria pra dentro do parque, é o que talvez alguns parques não tenham conseguido fazer, a gente traz toda a nossa expertise pra dentro do parque e leva produtos de muita qualidade, então um hambúrguer pra nós não é simplesmente um hambúrguer, é uma opção gastronômica que tem que ser entregue com muito carinho, muito cuidado, né? E aí a gente sabe também, né, como eu falo, aqui dentro do parque você não precisa se preocupar com nada você estando aqui dentro do Blue Park, porque você tem o caiaque onde nós estamos aqui agora e tem vários lanches também pelo parque adentro, inclusive em outubro do ano passado quando foi lançada a terceira etapa do parque, lá que é a área Kids e tal, já tem outros espaços com hambúrguer, também lanches, pra todos os gostos, não precisam sair, é passar o dia aqui. Sim, temos tudo aqui, temos peixes, temos camarões, temos moqueca, são opções meio disruptivas pra parque, né, mas são entregues com muita qualidade aqui dentro, então realmente não precisa sair, nós temos todas as opções possíveis aqui, o cliente se sente muitíssimo bem atendido aqui dentro das áreas, né? E como eu falo, a facilidade de você estar aqui dentro do parque também, você não mexe com dinheiro, primeiro, você recebe uma pulseira, né, e na pulseira você já tem ali o teu crédito, você vai trabalhando com ela aqui dentro, passa a pulseira pra adquirir, sem aquela bagunça ter que ficar mexendo com dinheiro, mas a novidade que aconteceu no final do ano lá, agora e pra esse janeiro, são os produtos com a marca Jablo Park, inclusive no Réveillon já tomamos espumantes da marca Babu, em parceria com a Luísa Genta, conta a certeza da gente também. É verdade, uma das formas que a gente tem de aproximar os nossos clientes conosco, com o parque, é obviamente desenvolvendo e fazendo parcerias com empresas de muita qualidade, e assim nós iniciamos a nossa linha grande de produtos de marca própria, que estão à venda em todos os pontos de venda nossos, e faz parte também do nosso mini bar na hotelaria. Então eu tenho produtos como chocolate da Mia... E são os personagens aqui do parque, né? São personagens aqui dentro do parque. Ó, o chocolate branco do Vlad também, ó, e tudo ele você vê a qualidade, a formação nutricional, tem tudo certinho nas embalagens também. Sem dúvida. A gente tem embalagem de 100 gramas, de 40 gramas, que vai pro nosso mini bar. O avelã, olha aqui ó, chocolate de avelã. Bem gostoso do avelã. Batatinha, é bem difícil, porque as batatinhas em geral, gente, pra ter uma marca própria, precisa ter um consumo muito grande, né? E realmente aqui a gente tem essa flexibilidade. Mas essa daqui, gente, eu provei, né? E aprovo. Ela é muito crocante, ela é bem sequinha, né? Ela faz aquela onda também. Então é uma delícia essa batatinha do Otto. Pois nós temos pipoca, temos algodão doce, quer dizer, produtos bem infantis e bem de acordo com a cara do nosso parque, né? Todos muito coloridos e bacanas. E a grande novidade também de final de ano foi a linha de espumantes, em parceria com a Luís Argenta, que é uma marca... Famosa, é. Uma vinícola famosa de flores da cunha. Então nós temos o nosso espumante top, 24 meses de fermentação. Excelente produto. A disposição aqui foi um dos produtos utilizados na... A nossa virada. A nossa virada, no Réveillon. E temos a outra marca também. Inclusive, essa é comemorativa, né? Os 50 anos do Grupo Mapo, né? Sim. Comemorativa aos 50 anos do mundo. Essa tá geladíssima, gente. Olha aqui, ó. Todo mundo que adquire uma fração imobiliária aqui no nosso empreendimento já celebra com um desses espumantes logo em seguida. Então, produto bem bacana. A gente tem feito muito sucesso e a tendência é, cada vez mais, a gente tá aproximado de grandes marcas, marcas boas e ter essa linha de produtos, seja o espumante como nós fizemos agora, mas na sequência nós vamos ter Riesling, vamos ter Sauvignon Blanc, vamos ter um Cabernet Franc e assim vai. A gente vai ter produtos sempre de qualidade pra entregar pros nossos clientes. Gente, então tá feito o convite pra vocês. O ano tá só começando aí, tem férias, você quer vir curtir essas maravilhas, né? Do Grupo Mapo, que é o Mapo Termas, o Maimabu, o Glopar, que conheci esses produtos. Tem o Instagram aqui também, faça sua reserva e vem provar dessas delícias. Um feliz 2024, nosso obrigado pelo carinho e essa gastronomia maravilhosa que vocês sempre oferecem pra gente. Estamos aqui à disposição. Feliz ano, gente. É isso aí. Com essas dicas, eu volto aí pro estúdio. E aí, curtiu essas novidades? Você viu quanta coisa legal, né? Você pode ter mais informações também no Instagram, que tá aqui, ó. E vá curtir momentos maravilhosos aí no Mabu, juntamente com o Glopar. Que agora tem dicas aí das óticas populares com a Nubia Auer. Confira aí. O mês de fevereiro é um mês muito especial para as óticas populares de Toledo. Completamos três anos e isso constatou lida a marca de sucesso das óticas populares. E quem ganha o presente é você, cliente. É isso mesmo. São várias armações selecionadas por apenas 99,90 centavos. Para você vir aqui, garantir e ficar com a sua armação linda e na moda das óticas populares. E além disso, haverá várias brincadeiras e sorteios especiais para você, cliente, vir até as óticas populares. Lembrando também que as óticas populares contam com laboratório próprio, o que garante qualidade e rapidez na sua entrega. E aqui em Toledo, ela fica bem no centro, fácil de você localizar, na esquina com o Banco do Brasil. E também tem lojas em Foz do Iguaçu. Então venha para as óticas populares comemorar esse mês de aniversário. Mas para dar continuidade, então, nas nossas opções aqui, que eu vou mostrar para vocês as óticas populares. Para você vir nesse mês de fevereiro, com certeza, ficar com o óculos solar lindo e na moda que você encontra aqui nas óticas. Essas opções aqui são de grifes, tá? Tem Grazi Massafera, tem Vogue, tem Anarikma e várias outras opções que você encontra. Vou começar essa é a primeira opção aqui para vocês, para mostrar que vocês têm muitas opções. Por exemplo, se você gosta um pouquinho de uma armação mais escura, você é mulher que gosta um pouquinho mais de empoderamento, que se encaixa também bem no formato do seu rosto, ó, aqui as hastes dele é um pouquinho maior, que dá esse conforto aqui também. Ele não tem o apoio nasal, então é junto com a armação, tá? Que dá todo esse acompanhamento aqui no complemento também, para você ficar bem encaixada no seu rosto. A lente bem escurecida, ela não tem o degradê, tá bom? Já essa outra opção aqui, da Scions, ela tem um leve degradê, ela é um pouquinho num tom mais marronzinho e aqui embaixo ela fica num tom mais de creme, tá? Então bem legal para você usar também em dias nublados, enfim, para dar aquele conforto na visão. E olha que diferente, mas no estilo também oval, puxando um pouquinho assim, até para o... lembra o gatinho também. Já essa outra opção aqui, gente, é da Visano, uma marca também que tá vindo com um designer moderno, inovador. Esse daqui já tem um apoio nasal com umas plaquetas, um pouquinho maior aqui, então se você tem um rosto com mais presença, né? Que não tem tão traços delicados, então essa opção aqui vai se encaixar bem, as hastes aqui bem mais fininhas. Olha só esse complemento lindo demais aqui, nessa opção aqui da lente, que dá estoque bem de riqueza, de empoderamento também. Essa outra opção, peguei, sei que muitas mulheres vão, ah, não sei se que se encaixa para mim, enfim, mas as estampas, principalmente do animal print, nesse caso da onça aqui, fica lindo. Se você tem um pouquinho mais de criatividade nos seus looks, se você gosta de ousar um pouquinho mais, então essa armação aqui com certeza vai se encaixar. Ela não tem a lente no degradê, então é toda somente num tom mais escurecido, mas não chega a ser tanto aquele no escuro como a primeira opção que eu mostrei para vocês. Aqui as hastes um pouquinho maior, também com o registro da marca aqui lateralizado. Essa outra opção aqui da Ana Ritma, que relembra bem o gatinho, que tem essa parte aqui, ela é um pouquinho mais delicada, então se você gosta um pouquinho de óculos de sol, mas um toque delicado, ela tem um leve degradê na lente, as hastes mais fininhas também. Olha todo esse acompanhamento, linda essa opção também, né? E para finalizar essas opções, seção que eu mostrei para vocês de óculos solares, essa daqui da Morena Rosa, tem um apoio nasal com as plaquetas, também num formato maior. A lente não tem o degradê, mas ela é bem legal assim, porque ela não é tão escurecida, então em dias no plato você também pode usar essa opção aqui. As hastes mais fininhas também, e olha que chique e moderna. Agora eu vou para a seção lá das armações para mostrar para vocês algumas opções. Para a gente finalizar nossas dicas esse sábado, para você vir participar dessa promoção do mês de aniversário das hastes ocular, separei então algumas opções de armações que estão inclusas nesse preço ótimo de R$ 99,90 aqui das hastes ocular. Então tem opções aqui, vários materiais em dourados, no transparente, coloridas também, homens, tem também no material em acetato e também em metal também para você ficar com uma armação linda na moda para o seu dia a dia. E várias dessas outras opções, escura, tem no azul também, para as mulheres que gostam de azul, esse tom aqui de marsala com marrom que está vindo com tudo que é tendência para esse ano. No leve transparente, com um pouquinho de preto também, essa daqui com as hastes bem diferenciadas e essa aqui no toque mais vermelho também, bem diferente. Para vocês verem, para se encaixar bem no formato do seu rosto, várias opções aqui que nós preparamos então para você vir participar dessa promoção do mês de aniversário, comemorar junto com a gente esses três anos de óticas populares aqui em Toledo. Lembrando que também tem em Foz do Iguaçu, então venha você também para as óticas populares. Mauro, eu volto com você. Valeu Nubia, muito obrigado aí pelas dicas, né? E lembrando que tem óticas populares em Foz do Iguaçu, né? Três lojas em Toledo também. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco aí, vamos conferir as novidades da churrascaria Rafaim, diretamente de Foz do Iguaçu.